Ô, ô, oooo, loaaaa!!!! Eu sou o Felipe Neto, seja bem-vindo para mais um vídeo! Hoje, sabores. Hmm, gostos. Hmm. Maladares. Especialista de um lado. O maior imbecil da história dos paladares do outro. Quem é quem? É, quem será que é quem? Hoje a gente vai experimentar doces de Harry Potter, que a gente já fez no canal, só que agora tem muita coisa nova. Tem coisa nova? Muita coisa nova, pelo que eu tô vendo aqui. Tem até uma varinha pra gente botar na boca. Que isso, cara. Para com isso. Ela faz magia. Faz. Então, galera, a parada é a seguinte. Pra você ter uma experiência decente no YouTube, você tem que acessar o YouTube logado. Para de acessar o YouTube sem ter uma conta. É muito importante, cria a sua conta. E depois você clica aqui embaixo em inscrever-se, tá? Depois você se inscreve no canal do Bruno. Depois você se inscreve... é, é, é. No canal... calma, calma que tá. Ok. Calma, calma. Você se inscreve no canal Cortes Felipe Neto. E tem coisa nova vindo aí. Ai, o que que aconteceu, cara? Ah, porque eu divulguei o canal dele, olha lá, ele tá tendo até um AVC. Ah, tem até um AVC, né? Aham. Tá tudo girando. Tudo, tudo girando, Rodrigo. Olha. Não, cara, para, Bruno! Não, não! Não! Tá tudo girando, moleque. Para! Pelo amor de Deus, tá escapando tudo aí, Bruno. Meu Deus, é mágico esse vídeo mesmo. Exato, é porque é Harry Potter. E lembrando que a saga Minecraft voltou! Estamos oficialmente na terceira temporada, galera! Só você assistir, o primeiro episódio já saiu, vou deixar o link aqui na descrição. Eu tenho fé que a edição vai lembrar de botar o link na descrição. Porque não tem um vídeo que os links entrem quando eu peço, mas dessa vez vai entrar. Vamos lá, vamos começar com os doces? Não, peraí, a varinha tem que ser depois. Deixa a varinha pro clímax, pô. Nossa, é a vara do Dumbledore. Exato, a gente vai colocar a varinha do Dumbledore pra jogo, tá? Você vê que o cara entende e ele vale quando ele reconhece o dono. Exato. Só de olhar. Ih, olha isso. Caaaaah, isso era maneiro, mano. Que irado, hein. Olha só, olha. Não, mas isso é pra brincar, né? Isso não é pra comer, pô. Não, véi, olha só. Isso aqui faz assim, ó. Tem a Hermione, o Harry e o Rony. Pô, cara, isso era maneiríssimo. Você pega o bagulho aqui, ó, Marcel. Hum. Aí tu abre aqui, peraí. Ah, porque aí ele vira tipo um dropsy de balinha. Isso. Aaaaaah. É tipo a Hermione cuspindo na sua boca. Ó, aqui é a balinha, tá vendo? A gente abre. Abre. Aí eu levanto aqui, é isso? É um trabalho. É, o problema é que você tem que montar o doce, né? Pô, mas aí tá assim. Mas a criança gosta, criança tem tempo. Criança tem muito tempo livre. Mas é pra entrar assim? Não, aí tu pega as pastilhas, isso, e vai colocando aqui. Ah. Só que aí tu pode misturar os sabores, sacou? E como é que eu pego? Calma, aí tu vai misturando. Tu vai botando aqui. Esse é o maior sesso lá fora, cara. É? Uhum. Lá fora da Tunísia? É, na Tunísia. Isso. A gente tá na Tunísia nesse momento? Guacalamole. Guacalamole. E aí como é que é, Bruno? É só fazer assim? Você, peraí, eu não tenho medo de montar o meu. Ah, tá bom, o resto é bom. Aí você vai e faz assim, ó. Você pega, ó. Ah, mas é brincadeira de ser canais com isso. Assim. Ah, ele faz... quando você puxa pra trás, ó. Aqui, ó, vou mostrar aí pra câmera. Quando você puxa pra trás, ó lá, ele abre a linguetinha. E aí empurra. Aí ele dá uma empurradinha, é. Interessante. Assim, não é, ó, meu Deus, que vontade de dar um beijo de língua no Harry, tá ligado? Porque parece que eu tô fazendo isso. Ah, mas não, beijo de língua. É, né, traqueia no caso dele, né? É, parece que... É, porque é tipo... Que eles fumaram a vida inteira e agora tem aquele bagulho, né? Ah, cruzes. Mas poderia de fato, assim... Traqueostomia? Que horror, Bruno, sai daqui, ó. Mas graças a Deus que não é a boca deles abrindo, né? É, mas... Olha só, eu achei que o brinquedo é mais bonitinho do que a bala é gostosa. Por isso, deve ser absolutamente caro, né? É, quanto foi isso aqui, Cacá? Não tem os preços. Calma, calma, calma. Tem que pegar. Olha aí, que bonitinho. Assim, eu achei a bala até gostosinha. Ah. Não sei nem do que que é. Sabor bala. Esse aqui é de fresa. Fresa é o quê? Framboesa? É. O amarelo é de quê? Eles chamam pelo apelido? Limão. Ah, ok. É gostoso. Laranja? A vermelha deve ser a melhor. Eu que não sou tão chegado em bala assim, achei assim, razoável. É? De que que era o gosto? Qual é o delas? Você não lembra o que você comeu? Comei só, não. Então agora fala o que que era o gosto, pô. Mas peraí, vocês reconheceram pelo... Não, eu não reconheci, confesso, que eu não queria falar limão. Essa aqui dá pra reconhecer. Essa é de quê? Laranja. Não, peraí, eu quero comer a de framboesa, porque é... Peraí, qual que é? A de limão? Descobri o quê? Essa mesmo. É R$31,90. Ah, barato? Não é... não, pera. Que isso, moleque. Mas os três de R$31,90 ou cada um? Cada um. Queee... É, ai, essa é muito boa. Ah, de framboesa é muito boa. Eu preciso fazer um disclaimer. R$31,90 é o valor dele importado, tá? Ah, não, é. Mas isso não é o valor já contando a importação, né? É. É, sim, sim. É, então... ah, vai. R$31,90, já contando a importação, o brinquedo dura pra sempre, você só troca as pastilhas. Não é tão caro assim, cara. É verdade, você tá comprando brinquedo, né? Porque a bala, por mais que não seja horrível, uma bala ok, é a bala que você encontra em qualquer biótica também. É o brinquedo, Pé. Você poder falar, Ê, vou chupar uma bala, se liga no meu Harry. É isso. É, sim, é isso. Se você fala, se liga no meu Harry pra alguém, acho que ele pode ser meio esquisito. Ah, eu sou... acho que você volta no tempo, né? Eu sou esquisito. Você tá falando isso de 1999. Pra mim tá aprovado. Tá provado e aprovado. Não gostei muito, então. Que isso, amigo. Calma, amigo. Eu amo bala, eu sou balô. Então joga essa fora. Cara, eu não sei se... Para de comer. Uma luma. Tem muita coisa pra gente comer. E o mais irônico é que eu não sou muito chegado em bala, eu fiquei conhecido como comedor de bala do chão, porque naquele vídeo... Você comeu bala do chão? É que as balas eram deliciosas, de fato. Entendi. Na minha cabeça. E aí se a bala deliciosa cai em qualquer lugar, você chupa. Não importa aonde. Cara... Você não pode chupar qualquer coisa. Eu sei que não. É óbvio que não. E nem chupa. Então vamo lá. Vamo pro próximo! Que que é isso? Sonserina Corvinal Lufa-Lufa. Pô, cadê Grifinória? Ih... Não tinha! Não tinha! Talvez tenham comprado demais, né? Ah! Sabia que eu fiz o teste de novo, um tempo atrás? E deu Corvinal? Não, Corvinal, cacete. É, pois é. Achei estranho. Olha, então vamo lá, né? Que amor de burro. Baseado no que seria, porque os três são Grifinória, mas baseado nas alternativas... Seriam essas as alternativas, né? Sonserina, você é óbvio. Deixa eu saber qual que é o nível de ofensa que eu tô recebendo aqui, eu tô sendo elogiado. Tá elogiado. É, são os mais... não, tem nada de ofendido. Os Lufa-Lufa são os mais leais e amigos. Bom, importante. Os Corvinais são os mais inteligentes e pesquisadores. E os Sonserinos são os mais ambiciosos. Tá bom, tá bom. Os Lufa-Lufas são os mais gados, os Corvinais são os mais CDFs e os Sonserinos são filhos da p***. É isso, essa é a definição. Agora, cada casa tem um sabor? É, essa aqui é uma cor também. É? O teu é o amarelo, o meu é verde. Não, vamo lá, o meu a cor é azul, o sabor... Vamo ver se ele descobre, deixa eu ver o que que é. Sabor de azul, meu. E aí? Hum, me remete pra alguma coisa que eu já comi, hein. Deixa eu provar isso, mas é muito bom. Que que é? É refrescante, é meio ácido. É melhor que o do Marcel. O que que é, Marcel? Eu tenho vergonha já e não faço ideia. Ai, o maçã é ruim. É. É meio ruimzinha, é. Não gostei da no maçã, não. A minha cabeça. Eu tô também levemente esquisita, tá? Eu gostei da minha. O que que é, Marcel? E você me chamando de que é pra maçã? Marcel. É lá, limão? Não. É o quê? Blueberry. Ah, mas isso é sacanagem. Pô, você podia pelo menos ter chutado uma coisa azul, blueberry. Ah, achei que era só um corante. Me sentiu aqui no Brasil. A minha é de maçã verde. A tua é limão. A minha é bem gostosa. Lima, limão, tem que ser o tamanho, né? Deu pra sentir o limão. Maçã verde eu fiquei em dúvida. Eu provei e falei assim, hum, parece maçã verde, mas será que é? E eu confirmei, era mesmo. Ah, que eu mais gostei foi a minha. O que eu mais gostei foi a minha. Isso é limão. Não, maçã verde. Ah, tá. Ah, não, 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 o que tá fazendo? Não, 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 não. Eu tava falando, não tem como, mas isso é limão. Ah, tá. Inclusive, tem uma galera que comenta achando que o Marcel força. É bom que hoje é um vídeo de desafio. É, pois é, você não tem por que tá errado. Tem uma galera que não acredita, fala assim, ah, tá parecendo mentira já, o Marcel força. Eu juro por tudo que é mais sagrado na minha vida. Eu juro pela vida deles dois e pela minha. Ele nunca forçou, mano. Você vê que no começo ele arriscou nossa vida só. É, só. Olha, eu aprovei a minha, não aprovei as outras duas. Eu gostei da Sonserina, mas não gostei. Eu gostei da sua. Eu aprovei a minha também. Eu não gostei. Ah, na real eu não compraria isso aqui não. Eu também não. Quanto foi? 54 loucos. Pô, mas nem a pauta eu compraria isso aqui, pô. Não, a caixinha é bonita, a latinha é bonita. Meia dúzia de delicado. Mas essas latinhas não é aqueles bagulho que você compra e fica jogado numa gaveta? Óbvio. Claro. É tipo, não vai virar um item de decoração porque é uma lata pra você guardar comida, tá ligado? Tipo, no máximo você tem que ter um ambiente inteiro de coisas de Harry Potter. Ah, beleza. Mas aí também, amigo. Aliás, muitos souvenirs e muitas coisas que você compra, tu vai ver, tipo, balde de pipoca temático de cinema. Vamos combinar que já passou da fase da gente comprar tralha. Assim, já tem muita coisa que eu não compro porque eu sei que vai virar tralha. Aí eu falo, ah, não, não vou mais cair nessa não. Aí eu não tô... Mas o souvenir só se for lembrança de lugar de fato. É, beleza. Um imãzinho, um bagulhinho assim. Vamos pro próximo, cadê? Uh! Ó, aí. Aí sim, pô. O copo já vale qualquer valor que você falar. É vidro, vidro pesado. Calma antes de falar qualquer valor. É, tudo bem. Ó, é vidro pesado isso aqui. Olha o emblema, pera aí, deixa eu mostrar aqui. Olha o emblema, deixa eu tirar esse... Agora já não vale mais nada. Que isso, cara. Tira a embalagem? Tirei a etiqueta, né? Tirei a etiqueta. Entendi, não é mais da Gucci. Olha, é... é, não tem nada aqui de coisa, não. Butter beer. Mano, a caneca já vale uma grana. Isso aqui é vidro mesmo, tá? Vidro de qualidade isso aqui. Isso não é papel. Não. É um plasticozinho. É um... Opa. E aí ainda vem com uma bala aqui, um caramelo. Quanto foi esse? 159,90. Ai! Não, cara, mas eu vou te falar, 159,90 pra uma... uma caneca de vidro maciça assim, com o emblema ou com um brasão de Hogwarts, Não vale. Não vale. Não vale, não vale. Mas ainda vem um doce. Mas o doce, vamos testar. É, mas assim, peraí, peraí, a caneca é de butterbeer e vem doce? Vem butterbeer, doce butterbeer. É, mas é porque o butterbeer não tem cerveja lá. Quando cê toma cerveja amanteigada nos parques, não tem cerveja. Cê, a gente não foi em Nova York? Foi, mas não foi butterbeer que a gente tomou. Não? A gente tomou só de, de, é, fruta, né, eu acho. Ahn. Ah, não, 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 não. A gente tomou butterbeer? Tomou só o YouTube. Não, 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 não. Toma assim, achou ruim a gente tomou em Nova York. Mas a gente tomou de gingerbread, na verdade. Ahn, não, é, a gente não tomou, é porque eu fui com a Samanta na loja. Obrigado, Sam. De nada. Obrigado, Chilinho. Tu achou tão ruim assim? Eu achei horrível, tem gosto de c*** de castor. Hum, tem que ser até enfeito, Bruno. Hum, eu achei gostosinho. É a baunilha. Ficou ruim depois. Aprovado! Ficou ruim depois. Fica, assim que você bota, assim. É, no início tava só doce. É. Aí depois veio um... A baunilha. É, bem baunilha, bem baunilha. É um gosto que sai pelo nariz de alguma coisa meio queimada, meio... não se descrever. Eu tava na esperança de ser algo tipo toffee, sabe? Doce de leite, algo assim. Cara, eu vou falar que eu gostei e comeria várias, inclusive, tá? Muito obrigado. Eu amei a minha caneca. Sua. O quê? Tu tá achando que é sua? Sua. Ah, sem dúvida. É. A Samanta tá falando que é dela. Eu falei sua, em algum momento falei dela. Ela confirmou, cara. Não, não vou nem dar pra ela, vai ficar aqui. Todas têm esse... que é isso? Meu Deus, mano. Você botou no saco a caneca? É, lógico. Agora eu quero ver ela falar que é dela. Ah, cadê o rótulo? Gente, eu tô pensando. Aí. Por que que tem esse formato? É esse o formato, né? É, o formato é de uma cerveja aqui, ó. É uma caneca de cerveja. Oh, inferno. Aqui, ó, é uma canequinha de cerveja. Aliás, a Butter Beer, ela não é gostosa. A não ser a gelada. A gelar Frozen é espetacular, cara. Cara, boa. O que você fala é congelada quase, né? Mas não parece, tem nada a ver com cerveja. Não, e nem é pra ser. É uma bebida doce, é um milkshake, na verdade. Ah. É um milkshake, pô. É um milkshake de água, vai. Eu não acho. É um water shake. Eu acho... É no máximo uma bebida láctea shake. Toda vez que eu vou no parque do Harry, eu fico pens... Eu acordo já pensando, hoje eu vou tomar três Butter Beers, assim, é tipo... E é caríssimo. É? Uhum. Mas é Beer Beer mesmo? Tem álcool? Não, não tem álcool. Não, não tem álcool. Nada de álcool. Então criança toma também. Sim, óbvio. Pô, é fechando isso. Ah, é? Aí, qual? É esse aqui? Maneiro. Então manda aí. Peraí, 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 peraí. Então prova também, pô. Passa, passa. Agora vai ser chocolate do Butter Beer, tá? Butter Beer Bar. Olha aqui, ó. Chocolate Butter Beer Bar. Vai ser Butter Bar. Butter Bar. Eu posso sugerir uma coisa? Hã? Ao invés da gente abrir as três embalagens... Ah, tá. Vamos abrir uma só, porque vai que é gostoso se tu quer guardar. Tá bom, vamos abrir uma só, uma só. Gostoso. Não é, não. Não tô conseguindo abrir essa. Como é? Como é você ler essa? Nossa, tá ilegível. Tá. Today LTDA. Tá que nem o Bolsonaro, ilegível. Milk Chocolate with Creamy Center. Ó, toma. Ô Deus. Ui, foi mal, amigo. E é um barrilzinho. Dá pra Marcel, dá pra Marcel. Não, não, não come não, tem bactéria. Tem bactéria não, querido. Deve ter pentelho joguinho aqui no chão. Ah, eu tenho... E não duvide. Eu comi antigamente, agora eu tenho medo. Pentelho? Não. Olha, eu achei bem bonitinho que é o formato de um barril de cerveja. Barril? É mesmo, é barrel em inglês. Barril, é. Barril, nossa, que parece um brasileiro tentando forçar, né. Isso. Aham, olha o barrel. Barril. Já comeu? Já. Hum. Ué, no meio é branco. Ué, foi o bagagem da nossa, hein. Olha aqui, que cor tá aqui. Caramelo. Olha a cor real. Opa, tá estragado. Já pensou tá estragado? Não. Tá não, tá não. Tá não, tá não. Cacá gelado mesmo. O gosto estaria ruim. Então não achou o gosto ruim? Não. Eu achei. Eu achei bem gostoso. Tô comendo só as gelonesas. Que que tu achou? Chocolate. É, chocolate mesmo. Difícil ser ruim, né, cara? É, não. Tá gostosinho, gostosinho. Fala creamy, creamy center. Isso aqui não é creamy nem a pau. Não, isso não é creamy e caramelo menos ainda. Tá aqui escrito creamy center, que seria o centro tem que ser cremoso. O centro era branco e pó. Durinho, é quase, é meio que aquele chocolate famoso airado. Uhum. Souflé. É, eu tento aqui não falar nomes. Ah, eu não gostava dele, eu passei a gostar. Souflé? Eu gostei, mas quanto é? 43,99. Pô, vai pra porra. Mas é importação, né, é tudo importado. Tem que ter o preço original, pô. Cacá, alguma coisa aqui não é importada? Não. Não, é tudo importado. Então tudo vai tá crescendo mesmo. A gente, deixa eu pesquisar o preço original aqui. Bredbi é bar. É porque assim, não dá pra falar pra uma pessoa comprar isso, cara. 43 reais é uma barrinha desse tamanho? Isso deve ser 10 dólares. Ou menos, amigo. Se tá chegando a 43 aqui, deve ser uns 3, 4 dólares. Não. Não o quê? Fim. Não é menos, não. A Samanta, não. Porque quando a gente foi lá na Broadway era caro, lembra? Comprando na Broadway, né. 4 dólares e 99. Ai, como é bom ser certo. Veja, vai estar. Ai, como é bom estar certo. Exato, como é bom. Eu nem ouvi o que ele falou. Eu falei, deve ser 4 dólares. Mas é 4,99. Errou. Tá dentro do escopo do 4, amigo. Mas aí tem o imposto do Estado. Aí passa de cima. Não, eu quis falar lá. No Estado, que faz. Eu tentei. Vamos lá, próximo. Que que é isso aqui? São gelatinas... Ah, Jelly Slugs. São gelatininhas, né. É tipo Haribo ou... como é que é o nome da outra? Fini. Fini. Agora assim, só observação. Tem alguma outra? Se é 4,99 e o outro, assim, comparando os preços de doces pro brasileiro e salário e tudo mais, É bem baratinho pra lá. Sim. Bem, bem, bem. O que a gente tá comendo são doces de supermercado nos Estados Unidos. Eu sei, mas é porque ter a marca Harry Potter no Brasil tornaria muito caro. Isso é... porque a gente tem que importar. Não, mesmo se não fosse importado seria mais caro no Brasil. Tipo o ovo de Páscoa. Ah, tá. Lógico, é, lógico. É porque o brasileiro é isso, né. A gente nasceu pra tomar no ****. Que isso, cara. Olha aqui. Não realizei o meu motivo de não ser nascido ainda. Parece um hipermatozóide roxo. Olha, eu tô meio chocado com isso aqui, cara. O que que é isso? Que isso, cara? Eu falo, parece hipermatozóide roxo. É bom? Olha que agora parece mais uma lesma, ó. Aham. Dá uma olhadinha. Ah. Ah, Bruno. Gente, mesmo gosto de Fini e Haribo. Outra textura. É, não. Total. Textura eu sei reconhecer. Fica claro. Hum. Não tem lepra na língua, não. Não é tão gelatinoso assim. É, mas é, eu tô meio chocado que só essas minhoquinhas aqui tem 200 calorias, cara. Aham. Que isso? 200 calorias, um potinho de minhoquinha? Não é tão gelatinoso assim, ó. Tipo, não estica, tá vendo? Ele quebra. É, é, ele é mais durinho. Eu acho que talvez por isso eu gostei mais. Ah, não, eu gosto do Fini. Eu gosto muito do Fini, justamente porque é mais molinho e... Eu gosto de Haribo. Mais azedinho, mais azedinho. Tu gosta de mais molinho, eu gosto mais durinho. Mas eu gostei dessa aqui, ó. Eu gosto de meia bomba. Olha aqui, gente, é uma coruja, ó. Amigo. Não sei se vai dar... Amigo. Por que virou esse? Isso, o que que é isso no universo de Harry Potter? É o lesma, o chapéu seletor. Ah, tá. Lesma. Lesma mesmo. Não, eu entendi, mas eu tenho... Ai, que susto. É porque o Rony vai fazer um feitiço aí, recolcheteia nele, aí ele fica cuspindo lesma. Ah, então isso é uma consequência de uma... It's legs, meu boy. Uma peitiçaria. Gostei. Quanto é? 31,90. Mais barato que o outro, mano. 31,90. Esse aí tem um porém. Ah não. Ele tem cartinhas colecionadas. Esse vamo abrir, porque tem cartinha dentro. Ele pula. Hmm. Aham. Quero ver quais bruxos a gente vai tirar. Esse aqui é o chocolate, é o sapo de chocolate muito famoso na saga. Vamo ver se ele vai tá vivo de verdade, que nem na saga. Moleque, se eu tirar a Helga Lufa-Lufa, eu vou ficar muito bolada. Pô, vai ser irado se você tirar a Helga. Vamo ver qual bruxo a gente vai tirar. Vamo lá. Ih, não foi não, hein. Opa. Ih, tá vivo mesmo! Tá vivo, moleque! Ai, o que tão querendo que eu coma coisa do chão nesse vídeo é sacanagem. Nem caiu no chão, pô. Moleque! Quem você tirou? Moleque! In your face! Godric Gryffindor! Só um verdadeiro... Ele tirou o fundador da Grifinória. Ai, que legal! Eu sempre falei que eu era Grifinória. E a carta é tipo animada, vai, é. Ó, ah, na câmera não dá. Ah, não dá sim. Isso. Dá. Mas parece que pessoalmente mexe mais, né? É, mexe mais no olho humano. Hum, sabe, é muito gostoso. Hum. Aí que legal, a mexidinha. Ah, é porque é pra cima e pra baixo, peraí. Agora sim, ó. Deixa eu ver a tua carta. Vou ver agora. Bruno tirou Godric Gryffindor. Essa é minha, hein. Eu tirei... ... Eu não tinha olhado, ó. Nem ideia de quem é Artemisya Lufkin. Lufkin. Sem ideia? Não. Em 1798 ela foi a primeira bruxa a se tornar ministra da magia. Maneiro. A primeira mulher ministra, ó. Maneiríssimo. E Marcel, no meu caso o ator é famoso e eu tenho impressão mesmo não sendo muito familiarizado com Harry Potter, eu já vi essa fusca aqui, ó. Essa cera, você tirou o Ollivander, cara. O que é alguém... Muito grande, ó! É, é, o senhor Olivares. Olimvarras? É, ele é o maior fabricante de varinhas de todos os tempos. Opa, olivaras. O grande, a família dele, né. Senhor olivaras. Ah, e ali tá aparecendo bem, ele da... Da família olivaras. Que bom que não traduziram como oliveira, né. Agora, ele seria o maior fabricante ou os três irmãos lá seriam o maior fabricante de varinhas? Eles não eram fabricantes de varinhas. Mas fez a varinha das varinhas. Ah, mas não foram eles que fizeram, foi a morte. Não, a morte é o que conta na história, mas você não viu o que o Dumbledore fala? Eu prefiro acreditar que eles só eram muito capacitados e criaram angélicos da morte. Eu prefiro acreditar que foi a morte. Ah, mas ele só preferiu acreditar, pô. Claro, pô, a história ia ficar muito mais legal. Ah, a morte não apareceu. Ah, a morte depois desistiu, pô. E assim, a gente vai provar o chocolate ou não? Eu provei, achei bem mais ou menos. Achei bem gostoso. Pô, a gente faz piada com varinha, com perereca, não vai fazer? Boa. A perereca... Ah não, repetida. Pô, caraca, mano, a gente compra cinco e vem repetida. Pelo amor de Deus, a mulher ministra da magia. Isso teve a meia reação do Rony. Verdade. E aí, o que que você achou do chocolate? Eu achei bem normal, bem mais ou menos, bem chocolate barato. Ah, não é não, ele tem crisp dentro, tem crocantinho dentro. Tem outro de Gryffindor. Olha só, aí fica difícil, né. A gente compra cinco bagulho, dois vem repetido, pô. Pô, Cacá, você tá coitado, coitado. Não é a cara do Cacá. É, isso aqui eu quero, isso é meu. Tá bom, é bom que a gente tirou dois. Isso, aí pode ficar. Aham. Aqui é a prova de que eu sou Gryffinori, ó. Nunca mais questione, vem direto pra mim. Tem um problema sério com coleção. Bem qualquer coisa. Eu falei. Tem mais lá? Gente, eu gostei. Tem mais lá? Lá na loja. Ah, na loja. Entendi. Lá onde? Nos Estados Unidos. Guarda aí pra mim. Opa. Que a parte do Felipe comprar só pela figurinha. Chegou a hora. Da vara do velho? A vara que é vara. A vara do velho? Que isso? Quanto era o chocolatinho? 54,90. 54,90 pelo card. Só pela cartinha. Só por causa da cartinha. Sendo que duas já eram repetidas. É. Ó, esse aqui é o chocolate do Dumbledore. Olha, a varinha do Dumbledore. Nossa, tô comendo. Pra gente comer. Isso não é varinha. Com medo de perguntar o preço disso. Isso não é varinha nem a pau. Olha o tamanho dessa vara. Essa é a que a gente ganhou? Ah, tá. A gente ganhou duas e já não comemos. A gente ganhou duas dessa na Broadway quando a gente foi ver a peça e não comemos. Vocês viraram a peça. Ô, Bruno, eu postei milhões de vezes pra mim. Criança amaldiçoada? Eu postei um bilhão de vezes. Eu não vi isso, não. Nós fomos uns quatro. Pelo amor de Deus. Tem até vídeo pra mim. E aí Harry Potter foram os dois. A gente foi ver, criança amaldiçoada. É muito bom. Eu só sei a história. Tu já conhece a história toda? Conheço, li o... Muito bom. É pior que eu tive que ler mesmo, que não tem audiobook dessa bosta. É mesmo? O Bruno é indignado. É porque o audiobook seria a peça, porque é só um roteiro da peça. Pô, mas é boa, né, a história. É demais. Olha aqui. Ai, maneiro. Bom, desculpa, mas isso aqui a gente vai ter que comer de um jeito peculiar. Ah, não, não, não. Pera aí, pera aí. Marcel. Sai. Expelliarmus! É assim, ó. Eu achei que fosse pior. Não, não. Actio, actio. Ah, é verdade. Accio boca do Marcel. Hum. Isso, acho que foi a coisa mais gay que a gente já fez. Eu acho que foi a segunda. Ó, se você entender esse Harry Potter, quando ele falasse expeliar-me seria... Vai, vai, vai. Qual que você quer que eu faça? Expelliarmus. Expelliarmus! Ai, olha, esse fundo preto vai cair. Eu gostei, eu gostei. Eu achei que o Bruno mostrou... Eu achei que o Bruno demonstrou comprometimento. Foi, foi, foi. A atuação... Vai cair. Foi um nível de interpretação bem acima do esperado. Foi, né, ainda mais eu. Chocolate hidrogenado. Ah não, mentira. Ou seja, aprovadíssimo! Chocolate hidrogenado é uma das melhores invenções humanas. Horroroso. É o mesmo chocolate do guarda-chuvinha, da bolinha de chocolate. É muito ruim, cara. Muito bom, hein. Horroroso. É o auge do chocolate, pô. E aqui, vê se parece uma bola. Parece uma bola? É. Enrugada. Vai no médico, Bruno. É, cara. Se tá assim, acho que é bom. É só uma, que é assim. A outra tá saudável. Olha, me decepcionou muito ser chocolate hidrogenado. Não esperava que a Warner fosse colocar chocolate hidrogenado, mano. Cara, mas será que... deixa eu ver ali. É muito ruim, cara. Será que é chocolate hidrogenado ou tem gosto de chocolate hidrogenado? Não, é chocolate hidrogenado, cara. É chocolate hidrogenado. O gosto é igual. Tá dizendo isso? Chocolate é leite, manteiga de cacau, leite em pó. Não, tem bastante chocolate ao leite aí, vai. Chocolate hidrogenado é a maior parte gordura. Bem gordurinha. Ah, muito bom, tá? Tem gosto de infância, duplamente, pô. Pô, o primeiro Dumbledore, né. Verdade, do Richard Harris. Eu gosto mais do outro. Eu sei, todo mundo prefere. Quanto foi a varinha? 84. Ah, vá tipo cacete, 84 reais o guarda-chuvão de chocolate? Pô, fala sério. E nem tem lembrancinha esse aí, é só pra comer a varinha. Pois é, não, não gostei, não tá aprovado. É da Jelly Belly. Pelo entalhe dela. Ah, pelo entalhe é o caramba, pô. Tu vai comer de qualquer forma, dentro do teu estômago vai virar um grande bolo de cocô. Não, no estômago não, né, no intestino. Bolo de cocô. É, aí o bom é que, né, se fizer a forma intestinal, já sai de volta assim, pô. É verdade. Algumas partes vão ser quebradas, transformadas em glicose, vai pro sangue, vira gordura. Então você se inscreve, vai assistir ao primeiro episódio da terceira temporada da Saga Minecraft. E eu vejo vocês amanhã, 10 horas da manhã, com mais um vídeo inédito aqui no canal. Tem vídeo todo dia aqui no canal, tá? Se inscreve, deixa o like, tamo junto, é nóis, valeu! Valeu! Tchau!